Mãe, acho que eu vou tomar um banho ali rapidão, então. Vamos atrasar nós. Deixa eu ir enquanto vocês faz 20. Fechou? Vou te pôr, vou te pôr. Se fechar 10, fecha uma hora. Não, pode fazer mais. Não tem problema. Pode fazer 20. Dá uma hora, né, mano? Dá uma hora, que hora. Vai lá, amassa vocês agora. Rapidão, já vem. Vamos amassar esse cara aqui. Deixa eu sair. Rapidão, já come. Você vai ficar puto de ver Que a malornita tá podendo enxergar Esse tempo eu sou vivido, eu fumei E outras coisas que eles querem copiar E se você sabe, eu não preciso explicar pra você É muito melhor eu te explicar Há muito tempo que você tá copiando Só que hoje a cobrança vai rolar Você sabe rolar solta, é comandado Porque você tá parado, é comandado Você não é capitão, porque eu tô fumando um sermão Você tá na minha mão, é comandado Tá acomodado, você é um comandão Que tá correndo pra todo lado, não tem um objetivo Você é um ramesterpejo, não uma gaiola Eu não sou a gaiola, eu sou o ar e eu respiro É gaiola e a internet Onde todo mundo passa o CEP Mas tem coisas impróprias Se eu me fundisse com o meu clone Eu mataria logo essa cobra Tipo o pom-pom-pom Você se trouxe, mas se vai tomar um pau Nem na batalha, chega na final Vou cavar tão fundo o seu crã Até chá um pressão Eu só preciso de um tempo nesse beat Pra ele me escutar, pra ele me replicar Eu não tenho replicas, mas eu vou triplicar O tanto de corpos que eu comecei a brilhar Inclusive o teu tá nele Você falou que eu sou como um camundongo Olha que otário Eu vou te guardar dentro da gaiola Você é um cachorro e o resto do Bolsonaro Eu não preciso de uma réplica, eu vou triplicar Também não preciso te imitar Você fez uma pilha de corpos, noite dos mortos vivos Hoje eles voltam pra te buscar Quer mais? Eu só como um piloto da NASCAR Você tá parado porque esse é um stop cá Então você pode fazer a sua réplica Que eu boto no quarto round porque eu vou replicar Quer mais? Quer mais? Eu faço muito mais MC não é eficaz, eu deixo no chão Quer mais? Quer mais? Eu sou como um sniper em cima do prédio com precisão Você se code com o seu clone É claro, você se funde com o seu clone sim Eu fundo com o meu clone igual Naruto E hoje você vai ver a força que vive em mim Naruto eu sou um desenho O Yuvi sim, que assombração Você é um sniper com muita precisão Mas nem sendo um MC você consegue passar visão Ai cuzão, qual que é? Você falou que os cara vai voltar? Essa aqui é a imagem Então junta você e meus clones Depois você vai embora já que você não tem coragem É, você corre a margem de risco De rima comigo, amigo Eu sempre me intrigo Volto, te mato de novo Só pra deixar você sempre bem dividido Eu sempre multiplicado Multiplicando os pães Todas as canções que eu já tive Por isso encaixo no beat Já contei, foi mil corações Todas as canções Só que você não viu Nunca escutou um fuzil É claro que você tem as canções Quando você começa a fazer rima é canção infantil Quem ouviu, quem ouviu Você ou sabe, mano Eu atiro como se você fosse um ganso Cançador como um palo rique ganso Você é uma criança presa num balanço Eu balanço muito mais É mais Eu sou eficaz Agora eu bato em você Enquanto o beat top eu vou dropando de um jeito Vagadinho que você até pode ver Você tá falando muito o que mais Eu tô com vista de linguagem, cuzão Porque quando o beat dropper Quero falar um bagulho E eu falo isso Sim, normal Sim, normal Sim, 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 sim Você, você volta Sim, sim, sim Faça uma arma sua Só Falou do suporte O veículo de linguagem Eu sei eu aprender Mas você fica fodido Amigo, eu canto Sei Desse display Você não cola comigo Eu vou Travar a sua net Você não é bandido E se você é na internet Você vai aprender que Quando eu rimo, mano Eu animo Quando eu tenho quatro rimas Você tá lutando Fazer o que eu faço Só que você não tem o compasso De poder botar tudo isso num traço É um laço Você tá navegando Eu sou navegante Já você é a mira com ciúmes Porque você tá pedindo espaço Enquanto você fala que faz o laço Eu pego ele, te enfoco Depois sua cabeça vai pro meu prato Numa bandeja Que seja Quero que se foda você Todas as cervejas Que embebedam homens burros Igual você pra cabeça Fica numa mesa E é por isso que você falou de internet Mas eu não fecho com o curso Yeah A diferença entre César e Abu Porque você fala de macaco no último round Mas eu sei que é um cuzão Bato no peito igual MC Gorila Mas eu sei que pagou o Jimmy se sapou A diferença entre A diferença entre Fecha e Abu Hoje eu toco no beat Porque eu sou expert man e Abu Você quer mais? Só que eu vou batendo em você Batendo em tu Decorada, você não é meu true Eu vou batendo em você como se fosse nada Você sabe parceirinho Que eu imaginei esse beat como de novo Se nada eu vou batendo nesse mano Porque você é muito fraco Porque eu tô com uma hello kid É como você fica melhor Eu tô derramando meu suor Eu não sou um bêbado na internet Porque só com o óculos tua rima fica melhor Desenrosca Tá de toca Cê tá igual mesmo a hello kid Ouviu a verdade Prefiro ficar sem a boca Mano agora a coisa fica louca E é por isso que cê embrasa Toma cuidado Não tá na sua casa Sou de Glypuff E eu corto suas asas Cê falou que Squirt meia pu Isso cê escutou e eu disse Enquanto eu tô tipo Luffy Cê estica as ideias E eu pego One Piece Cê estica as ideias E eu pego o tesouro Esse é o ouro dos tolos Cê tá igual o Roger Sou Rayleigh Eu corto esse bolo Mas a Luffy não tem trajetória A Luffy não é a versão que é escora Porque eu sou um MC de borracha Tá fácil pra eu vir apagar sua história Não sou o Gold Roger Eu sou o Gold Chamu Por isso eu faço semblante Gold Roger Você é Gold Liu V Sou um MC Com flor de diamante Au Vê que oração Volto nesse beat Arranco teu coração Porque cê não foi MC Chamo faz a base Kamikaze Porque você já tá pronto Passa o meu bato Como fosse um artefato Cê tá vendo Quem ganhou o campeonato inteiro Amigo Você não dá nem pro cheiro Tô deixando você velho Como meia quatro Sou Nintendo Você não parto Eu te bato Como uma pet Baixa um pet 100% atualizado Pra você tentar copiar O flow desses pivete Sobre cópia Eu já falei Eu não vou copiar O flow do pivete Nem se for no drill Falando em pivete Eu lembrei da Bahia Eu sou como o Donkey Kong Eu seguro esse barril Não entendi Qual foi da sua Você se perpetua Vou te amassar Igual um biscoito Irmão cê tá afoito Correndo pra caralho Achando que tem vantagem Por você guimar oito Não Respondo 16 Depois da 102 Depois da 64 É nem tem da meia quatro Eu tô lembrando o jogo do Mario Você é como o Wario É meu eterno pato Corre Atrás enquanto eu ladro Eu sou cachorro Atrás da sua moto Sou cuzão Falando em moto Eu tô na avenida E só quer uma contramão E cê bateu com o caminhão Você como o Donkey Kong Eu sou filho Eu sou mais estiloso Em qualquer fliperama Então onde cê tá Na fase perdida Cê vai cair do trilho Se não pula na banana Cê quer mais Amigo Você não foi eficaz Eu vim pra tentar Sua tentação Tá dentro do barril Ele é de pólvora Segura o fogo E nova Eu tô cantando Nova explosão Como um guepado Dos antes Eu tô com minha visão De longo alcance Não enxergo um MC Na minha frente Porque o talento Você é muito prepotente Eu bato em MC É arrogante E você falou que era Donkey Kong Só que eu sou mais Eu sou como a mãe Porque eu chego de madrugada E desligo o videogame Cê é igual minha mãe Na rima não tem mais dicção Você falou até disso Vai virar alimentação Sabe por que cuzão? Você é uma explosão Engoliu a minha bomba E causou uma indigestão Agora sem barulho E a questão E a resposta Tudo que eu falei Que eu fiz Tá sabendo demais Tudo que eu rimei Acho que o chamuz Era a porra do meu quiz Yeah Você tá igualzinho Um little quiz É um rato Num ladra Cê fala Cê come o queijo Tá igual O Jim Carrey E as mina Te nega Um beijo No filme Mas não tem a barraca Tem adereços Porque falando em barraca De beijo Cê faz a barraca Pra tomar soco de leite É uma bomba É uma bomba Por isso que você não tem limite É uma bomba Vem também No Nintendo Bomberman É um aprendiz Pro de qualquer beat Você é fraco Não dança nele Como um gelo Porque hoje você tá gelado Não tô sabendo Sobre o que você lembrou Eu só lembro disso Porque é muito ultrapassado É um pensamento Tudo passado E eu deixo você no chão Você é fraco Porque você nunca foi vilão E eu tô batendo Como se você não fosse nada Cê volta pra casa Chorando Pede ajuda pra empregada Porque você Não sabe Fazer isso aqui Eu bato nesse MC Que eu não mexo Que era Newby Porque eu tô batendo Surpreendendo Deixando você no chão Cê quer mais Se eu tô travando Teu Nintendo Sou tu indigestão Indigestão Rima o 4 De novo o cuzão Yeah Cê tá igual Bomberman Fica encorrolado E não aguenta a pressão Quando eu jogo A bomba Meu mano Mas não tem pavio Eu curto o circuito E você jogou A polvore e a dinamite Mas seu azar É que eu tenho Pavio curto Bum Eu explodi esse hit Bum Explodi a mid-step Bum Eu tô explodindo a norte Bum Tô fudendo Esses beats do Shade Yeah Por isso que eu fodo Sua mente Eu não sou o fodo Porque eu dominei Quero ver cê dominar Eu prefiro enfrentar o demagogo Porque você não rima Só cê me encara Mas você só dança Parece um João Bobo Não me encara Eu não danço Eu faço verso Garrancha Eu sou menino Você jogou sua grana Da fora Mas ficou cupino Mas tu como é Al patino Eu te quebro como um alpino Você é tipo um Nintendo Porque quebrado desde menino Você é tão fácil de fazer E eu nem quero te copiar Mas ensino isso pra você Eu rimo Cê começa a dançar Isso não é nada Isso é minha bamba Vai pra puta que pariu Granada sem pino Eu sou Deus de menino Eu sou explosivo Esse beat explodiu Esse beat explodiu Quando eu fiz o meu ataque Yeah Eu realmente tô dançando Igual a dia que sou saib A dança é o charme Yeah Você falou de mim Mas irmão pro cante E eu não tenho ruga Eu joguei o pino da granada E eu taquei no seu carro de fuga Depois Como você foi correr Como alcancei você Simples assim Eu só joguei um laço E falei pra ele Pegar quem perder E cê perdeu nessa situação Ficou no chão Então pode par Eu sou o time que sai campeão Eu fiz tantidão E virei o pacar Que time é você? Cê disse que era Jackson 5 Só que você falou de novo Eu sou o Michael Jackson E você sabe Quem é o irmão mais talentoso E você eu deslizo Esse beat ele vai ser meu piso É claro que você é Jackson 5 É um Jackson 5 De cabelo liso Para no close Eu não enrovo Porque sua rima Eu vou tão pra praude Eu faço Tudo isso acontecer O seu colete na prova De bala Mano eu te furo Mano eu perfuro Por isso você não enruga Eu não preciso de um plano novo Eu vou pelo chão É sem carro de fuga O bicho é seu piso O bicho é de vidro Só que o vidro é temperado Uma pena Tio pisa de vidro E hoje eu trouxe o peso Mais pesado Pra ficar dentro das suas costas Cê tá rimando com a boca Com a bunda Eu tô igual Eu cocunda de Notre Dame Pra acabar com você Seu corpunda Por isso você se afunda Eu tô igual um lático Um diário Vou cavar muito baixo E a terra vai ser o seu salário Verme fuga Vai correr de mim na fuga Você não se aduba Depois de rimar comigo Liga pra ambulância Filho, vi te entuba Não é melhor dar uma pausinha? A última A última Vai, dá a sua vida Não, idade Sim Entra nessa Vai te falar Vamos mais só Ela já quis e foi sua fé Mas não teve perdão Depois do estímulo Ajoelhar Vai orar pra algum cristão Mas eu não sou ricristo Porque eu acredito na verdade Eu instituo em tudo que eu falo Eu acredito na minha habilidade Se acredita na sua saquecidade Tenho mais inimigos do que idade Isso me faz ser Consumido pelo ego Mas não é nem a metade Desse corre que é de verdade Com a sagacidade que eu brindo Me desculpa o brinco potara Mas eu separo a cara do amigo Vai, eu separo a cara do amigo Separo a brincadeira do brinco Não preciso de brinco putara Porque minha fusão eu fiz comigo E você tem telhado de vidro Sou decisivo Sou incisivo Sou um cirurgião dentro da sala Você é o paciente que eu deixo vivo O que mais eu vou deixar você no chão É, é direitos autorais Eu toco de aí Eu sou o outro escalão Vou, vou, vou ser fraco demais Eu tô batendo lamentação Você falou que deixa o ego te levar Então você nunca pensou nos irmãos Se é pra rimar, inconsto Se é pra flipar, eu consto Você fez a cirurgia Frankenstein Então você deu vida pro monstro Agora ele acordou Vai voar no seu pescoço e te acordar Eu te avisei Não tem como você discordar Só tento opções Matar ou matar Por isso que eu mato Só sobrar o retrato Ou é um autorretrato Sua cara daria um grito E eu nem tô falando de um quadro Eu não sou Eduard de Monte Eu tô mais pra Van Gogh O que eu fazia numa arte Você não consegue nem Photoshop Eu que te criei É eu que te criei E te pus à prova Não sou o pai do Frankenstein Sou o pai da menina super poderosa Você quer mais? Não tem sagacidade Meu verso é de verdade Então hoje você toma toco do macaco louco Que eu tô destruindo tua cidade Você volta pra Manfield Porque eu jogo como Grizzly Zan Você não é desmorão Porque tá banido no seu Instagram E eu tô no campo Você sabe bem que eu tô voando Eu tô como o Kobe Você tá na cesta Eu te enterrando O Kobe eu te entendo Com a morte troquei dois dedos de prosa Você é como um macaco louco Pra mim é só macaco da bunda rosa Tá com medo de mim mesmo E cê só manda suas decoradas Você é o pai da super poderosa Cê bagunça tudo e não arruma nada Quer rimar comigo? Toma flipada na cara Isso parece a bongada Porque cê termina muito chapada E minha mina aqui é uma rata E é por isso que cê arrasta comigo Não ladra amigo Você é só um cão Eu tô igual a Ocione Domando geral quando eu canto o refrão Tá igual a Ocione Uma versão que não sai o marrom Hoje eu deixavo o Lil V Cê faz fogo igual uma blunt bombom Quer mais? Tá fora do tom Por isso eu faço a rima que se exploda Realmente você é tipo Ocione Você é um cordeiro na pele de lobo Eu bato MC fraco no campeonato Você não aguenta Você só tenta Hoje eu venho a de meu mano Eu tô tipo pimenta Você não aguenta Você fala demais Mas não comprove com o dom É claro que cê não é Ocione Você não tem amizade Com a caixa de som E é por isso que você se aposenta Fala de campeonato Que você ganha com um neque O zero de total noventa Por isso que cê não aguenta Aposenta Enquanto isso eu tô nos seus aposentos Falando em numeral Você vai tomar um pau Eu tô tipo o Tiga Você quer ganhar Fala quinhentos Rapaziada Já deu os treinos Aí você não vai se atrasar Foi foda Foda demais Se despede aí Se despede aí Que é quase sem coisa Salve família Deus abençoe Todo mundo que assistiu o vídeo até o final E bom descanso Que não é bem descanso também Certo Os treinos tão foda Tá fluindo Vai vir mais Vai vir trampa A gente tá ganhando cabelo também Vai vir trampa A gente tá ganhando cabelo Certo Essa situação aí Isso aí Essa situação é essa oportunidade Pra mim e o Xamual Certo A gente vai ganhar aldeia Um de nós três Bora Entendeu Tchau 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 Tchau